Música Vocês estão assistindo pela televisão, já sabem que supõe que esta noite estamos em Tangerine Bowl, em Flórida. Quero falar com jovens principalmente sobre como calcular o custo. Quanto custa seguir Jesus Cristo a um preço a ser pago? E começando no versículo 27 de Lucas capítulo 14, você encontrará o capítulo 14 de Lucas começando no versículo 27. E quem não levar sua cruz e vier após mim não poderá ser meu discípulo. Para qual de vocês pretendem construir uma torre? Não se senta primeiro e conta com o custo, se tem dinheiro suficiente para terminá-la, para que não seja feliz, depois de ter lançado os alicerces e não ser capaz de terminar tudo. Eis que começa a zombar dele dizendo que este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual rei vai fazer guerra contra outro rei? Não se senta primeiro e consulta se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Ou então, porque... ou então enquanto o outro ainda está muito longe, ele envia um embaixador e deseja condições de paz. Da mesma forma, quem quer que seja de vocês que não abandona tudo o que tem, ele não pode ser meu discípulo. Agora em toda a América e em todo o mundo, há milhares de jovens que estão se voltando para Cristo. Provavelmente mais jovens voltando-se para Cristo neste momento nos Estados Unidos do que em qualquer outro momento da história americana. O que significa vir a Cristo? Cristo disse, conte o custo. Quando você vem a Cristo, você deve contar o custo do seu corpo, sua mente e seu coração. Porque ele exige que ele seja senhor de todos os três. Senhor do seu corpo, senhor da sua mente e senhor do seu coração. Primeiro, o corpo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, Eu mantenho meu corpo sob disciplina. Eu mantenho meu corpo sob disciplina. Você mantém seu corpo sob disciplina. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que não conseguiram controlar as paixões e os apetites do corpo. Você se lembra de Eva, nossa primeira mãe? Deus disse para não comer do fruto de uma determinada árvore. E ela olhou para a árvore e viu o fruto proibido que era bom para a comida e essa era a concupiscência da carne. Era agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos e era uma árvore desejável. Esse é o orgulho da vida. E por causa do pecado dela e do pecado de Adão, em ceder a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, Eles foram expulsos do jardim e você e eu e o mundo inteiro esta noite estamos sofrendo por causa disso. Porque todo o sofrimento e problemas no mundo esta noite vem do fato de que nossos primeiros pais quebraram a lei de Deus e pecaram contra Deus e passou aquela doença de geração em geração até a nossa geração. Até a morte é o resultado desse pecado. Não é apenas uma história antiga, é moderna. Como você pode ler na primeira página de todos os jornais todos os dias, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aqui está o que o apóstolo João diz sobre isso. Ele disse que a concupiscência dessas concupiscências passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. E ele nomeou todos os três concupiscências, elas passarão, mas se você estiver fazendo a vontade de Deus, você permanecerá para sempre. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esaú, lembre-se, vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele estava com fome e tudo o que ele conseguia pensar era em saciar sua fome. Jacó queria seu direito de primogenitura. E ele o vendeu e diz, e ele comeu e bebeu e se levantou e seguiu seu caminho. E muitas vezes você fez a mesma coisa. Esaú não pensou em nada no momento. Agora, os anos vieram e se foram e ele soluçou e chorou lágrimas amargas por causa daquele momento em que ele queria comida mais do que queria seu direito de primogenitura. E quantos de nós naufragamos em nossas vidas em um momento? Apenas um momento de tempo, apenas um compromisso aqui, estamos ali com nosso corpo e vivemos para nos arrepender mil vezes. Ou Sansão, o homem mais forte da história, derrotou um exército inteiro com a queixada de um jumento. Ele derrotou um leão na batalha, mas outro leão, o leão de seu próprio corpo, ele não conseguiu controlar. A bela Dalila o atraiu para seus braços e o destruiu. Ele foi destruído pela luxúria e pelo uso errado do sexo. Então, em nossa geração, temos algo novo. De certa forma, é isso. São as drogas, a cultura da droga. Quando eu era menino, nunca pensávamos nessas coisas, nunca ouvimos falar delas, mas hoje temos os traficantes e temos as pessoas pilotando aviões carregados com as drogas e estão destruindo a juventude do nosso país. Então, há o problema do sexo. E que problema isso é para os jovens de hoje? Uma cultura saturada de sexo. Mas temos muita pressão dos colegas hoje em dia, os amigos, os colegas de escola, de equipe, em essência. Eles dizem conformar-se ou perder. Ninguém gosta de perder seus amigos. O que a Bíblia diz? Não. As obras da carne são manifestas, que são estas, adultério, fornicação, impureza e lascivia. Judas capítulo 10 diz que estes são aqueles que se separaram sexuais e não têm o Espírito de Deus. A Bíblia diz, fuja da fornicação que é sexo antes do casamento. Fuja! A Bíblia diz que devemos fugir, fugir da tentação. Aquele que comete fornicação ou sexo antes do casamento peca não apenas contra Deus, mas contra seu próprio corpo. A Bíblia adverte, não faça isso, abstenha-se. Então, como você pode se abster em nossa cultura? Bem, eu quero lhe dizer que você não pode sem Cristo. Não há muitas pessoas que tenham força de vontade para dizer não. Mas se você tem Cristo em seu coração, você terá o poder de dizer não. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além de que possam suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Sempre há uma maneira de escapar. Deus sempre fornece isso ao crente. Então, não há desculpa para qualquer crente cometer esse pecado. Então, há outro pecado, não pensamos muito sobre isso, mas é um pecado que é a gula. Acredita-se que um a cada três adultos neste país estão acima do peso. Alguns não conseguem evitar, talvez seja um problema glandular, ou eles herdam de seus pais, ou está em sua genética de alguma forma. Mas eu sei que a Bíblia fala sobre isso várias vezes. Daniel, na Babilônia, propôs em seu coração que não se contaminaria com as iguarias do rei. Filipenses 3, o apóstolo Paulo diz, cujo fim é a destruição, cujo Deus deles é o estômago, e cuja glória é a vergonha deles. E ele alertou contra isso. Agora nós temos o corpo, você está pronto para apresentar seu corpo como sacrifício vivo a Deus esta noite? É isso que ele exige se você quiser segui-lo. Se quiser vir para a cruz e receber seus pecados perdoados e seguir a Cristo, você deve apresentar seu corpo como um sacrifício vivo a Deus e dizer, Senhor, aqui estão meus apetites, aqui está minha luxúria, aqui está meu corpo, meus olhos, minhas mãos, meus pés, meus membros privados, todos são seus. Então a segunda coisa é sua mente, trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segunda Coríntios, capítulo 10. Agora, nenhum americano tem um QI acima de 180. Apenas uma dúzia tem acima de 180, apenas 3 mil tem acima de 170, 5 milhões e 1 milhão 140 e assim por diante. Alguém disse, um centavo pelos seus pensamentos, mas seus pensamentos valem muito mais do que um centavo aos olhos de Deus. A verdadeira riqueza da vida está em seus pensamentos, quão rico você é. A literatura, a televisão, o jornal estão competindo seus pensamentos constantemente. Havia um anúncio classificado em um jornal onde se lia a venda, enciclopédia britânica. Nunca usei. Minha esposa sabe tudo. Mas a Bíblia diz para estudar, para se mostrar aprovado por Deus como um obreiro que não tem que se vergonhar, devíamos estar estudando e lendo a Bíblia em todo o tempo, em todos os momentos livres. E às vezes sou condenado quando ligo a televisão e assisto algum programa que nem me lembro e esta Bíblia está fechada ao lado da minha cama ou ao lado da minha cadeira, porque eu sei que é errado e eu tenho que confessar. Devo estudar constantemente durante toda a minha vida. A palavra de Deus, você vê? A mente vazia é a oficina do diabo. Entregue sua mente a Cristo. A escritura diz que aquele que governa o seu espírito é maior do que aquele que toma a cidade. Sua mente é um céu ou um inferno o tempo todo. Quando você vem a Cristo, você deve trazer sua mente para Ele. Há muitas escrituras a dizer sobre a mente. Ele deve ser o Senhor da sua mente. Paulo escreveu aos filipenses e disse Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é louvável, amável, tudo o que é de boa fama, se houver alguma virtude, se houver algum louvor, pense nestas coisas. É isso que você deve estar pensando. Tudo o que é puro, adorável. O Deus justo manterá em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Deus. Mantenhamos nossas mentes em Cristo. Muitas mentes aqui esta noite estão cheias de orgulho e raiva e imaginam ciúme e luxúria. O remédio é deixar Cristo assumir o controle da mente e traga todo o pensamento cativo a Cristo. Paulo ensinou que temos a mente de Cristo e exortou a deixar essa mente em você. A mente que está em Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de toda tua mente. Os maus pensamentos são o suicídio da alma. A Bíblia fala daqueles que têm pensamentos hostis, mentes que são cegas, mentes reprovadas, mentes duvidosas, mentes carnais. Ou abaladas na mente, mentes perturbadas, homens de mente dobre, alguns explodem suas mentes com drogas. A Bíblia promete que podemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Você pode ter sua mente transformada esta noite. Você pode tê-la renovada e entregue a Cristo e a paz de Deus manterá sua mente. Promessas de Deus em Abacuque, então a mente dele mudará. O Senhor realmente pediu para você mudar sua mente. Veja, Ele não pede que você faça isso, mude seu coração. Ele pede que você mude sua mente. Isso é arrependimento. Mude sua mente, Ele mudará seu coração. Mude sua mente e Ele entrará e o regenerará e você será uma pessoa nascida de novo. E é a obra do Espírito Santo que lemos em Atos 26, que quando eles vieram e eles mudaram sua mente, isso mudará quando você tiver a humildade de espírito e a prontidão de espírito, a disposição de entregar sua vida inteira para Cristo. Paulo disse aos coríntios que deve haver uma mente disposta. Você deve desejar que sua mente seja entregue a Cristo esta noite. Deixe-o controlar seus processos de pensamentos, controlar as coisas que você lê, as coisas que você observa, as coisas que você faz. Então, o terceiro, o corpo, a mente e o coração. A Bíblia diz, em Provérbio 6, que você tem um coração que imagina imaginações perversas. Jeremias 17 diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode saber sobre isso? Eu tenho um coração enganoso. Não posso confiar no meu coração. Meu coração estava doente, até que eu vim a Cristo. Jesus disse, de dentro para fora do coração dos homens, percebem maus pensamentos, e adultérios, e fornicações, e assassinatos, e roubos, e cobiça, e maldade, e engano, e lacívia, e blasfêmia, e orgulho, e tolice. Todas essas coisas más, ele disse, contaminam o homem. Você não precisa nomear um novo comitê para descobrir o que há de errado com o mundo. É o coração humano, é a mente humana, e o corpo humano, é o homem. O coração humano é um vulcão. E a Bíblia ensina que está longe de Deus. Este povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Quero que você pense nisso um momento. Você se aproxima de Cristo com seus lábios. Com sua profissão, com sua boca. Mas, seu coração está longe dele. Cantando no domingo de manhã, saudai o rei Jesus, e você está pensando em um acordo que você vai fazer na segunda-feira. Você vê que está cantando as canções de Sião, mas seu coração ainda está em outro lugar. Isso é verdade para você. Quantos de nós somos realmente hipócritas? Veja bem, quero apenas chamar isso de realmente o que é, e do que Jesus chamou, porque a grande luta de Jesus foi contra os líderes religiosos de sua época. Ele não lutou com os pecadores, ele os amava. Foi com as pessoas religiosas. E eu me pergunto, se ele viesse aqui na Flórida hoje à noite, o que ele diria, com quem ele falaria? Ele falaria com as pessoas da igreja e diria, ah sim, você vai à igreja e tem muita religiosidade, mas não tem a coisa real. Seu corpo, sua mente, seu coração não são pertencentes a mim 100%. Ele exige 100%. A Bíblia ensina que você tem um coração rebelde. Em Jeremias 5 diz, mas esse povo tem um coração revoltante e rebelde. Eles ficam revoltados e desaparecem quando lemos os mandamentos e lemos o sermão da montanha. Eu não quero guardar isso, eu não posso guardar isso. É claro que você não pode, ninguém nesta audiência pode guardar os 10 mandamentos. Na verdade, você não consegue guardar nenhum comando, nenhum mandamento. Ninguém nesta audiência guardou pelo menos um mandamento. Você diz, Billy Graham, eu nunca cometi adultério, você não fez isso. Mas Jesus disse, se você olhar para uma mulher com pensamento errado, você pode cometer adultério em seu coração. Eu nunca matei alguém, mas se você alguma vez odiou ou teve ciúmes de alguém, você quebrou esse mandamento, mas a Escritura diz, Suponha que você tenha se saído muito bem de todos eles, você quebrar apenas um mandamento como uma mentira, você quebrou todos os mandamentos. E quebrar os mandamentos é a definição de pecado, é uma transgressão da lei. E você quebrou a lei de Deus. E todos nós temos que dizer a Deus o quanto estamos diante da cruz. Eu sou um pecador. Eu tenho que dizer isso, você tem que dizer isso, todo mundo tem que dizer isso, eu sou um pecador. Nós quebramos a lei de Deus. E então a Bíblia diz que seu coração pode ser endurecido. Faraó endureceu seu coração, agora Deus conhece o coração. Ele conhece o seu coração, você não precisa sentar e tentar contar a Ele, racionalizar tudo o que Ele já sabe. Deus não deve investigar isso, porque Ele conhece os segredos do coração, Salmo 44. Ele conhece os segredos do seu coração, Ele sabe o que você está escondendo, as coisas que você varreu para debaixo do tapete. Ele vê tudo isso. Ele conhece a hipocrisia de tudo isso. E pronuncia, Eu, o Senhor, procuro o coração. Ele disse, Eu provo o coração em Jeremias 17. Eu procuro o seu coração, pense em Deus sondando o seu coração esta noite. O que Ele encontrará lá? Teríamos medo de ficar diante de Deus e enfrentar o julgamento com Ele, examinando nossos corações e conhecendo nosso histórico, a menos que tivéssemos ido à cruz e recebido uma justiça que não era nossa, que Cristo fornece por sua morte na cruz e por sua ressurreição dentre os mortos. Sim, Deus conhece seu coração e Ele sonda seu coração. Você não pode se esconder dEle, porque a penalidade de um coração pecaminoso é a morte, o julgamento e o inferno. E por toda parte nas Escrituras temos a expressão o sangue de Cristo. Seu coração esteve sob o sangue de Cristo. Ele foi purificado pelo sangue. Você vê a palavra sangue, carrega consigo a ideia de vida. Quando você tira o sangue, você tira a vida e o sangue significa a vida que Cristo deu a você na cruz. Ele levou os seus pecados, sua penalidade, seu julgamento, seu inferno, na cruz, em seu lugar, para que agora você venha e fique na cruz com toda sinceridade. E dê a Ele seu corpo, dê a sua mente, seu coração e Ele perdoa todo o seu passado e Ele te justifica como se você nunca tivesse cometido um único pecado. E Ele lhe dá um novo coração, um novo desejo, uma nova alegria, uma nova paz e uma certeza de que você morará no céu. E Ele escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Agora a Bíblia diz que Deus prepara o seu coração. Os preparativos do coração do homem são do Senhor. Em Provérbios 16, a Bíblia diz em Atos 16, cujo coração em relação a Lídia, cujo coração o Senhor abriu. Deus lhe deu um novo coração. Ezequiel 36, 26 diz, um novo coração também eu lhe darei. Jesus disse que a menos que o homem nasça do alto, Ele não pode ver o reino dos céus. Você pode nascer do alto e receber um novo coração, uma nova natureza. O bom homem do bom tesouro do seu coração tira coisas boas, diz as Escrituras. Você já viu lojas que eram sujas, surradas e monótonas e foram vendidas? Ou talvez um restaurante e tem uma grande placa do lado de fora que diz sob nova administração. Isso é o que significa quando você vem a Cristo, você fica sob uma nova administração, você não administra mais sua própria vida, Deus administra. Cristo gerencia o Espírito Santo interior, ajuda você a administrar sua vida. Ele a redecora, Ele a torna atraente. Portanto, se algum homem estiver em Cristo, Ele é uma nova criação. Quando você vem a Cristo, você deve ir com seu corpo, sua mente e o seu coração. Você faria isso esta noite? Você sabe que precisa disso. E a Bíblia diz que aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado sem remédio. A Bíblia diz que agora é um tempo aceitável ao Senhor, é o dia da salvação. Não espere, não há promessa de amanhã na Bíblia. Vou pedir que você venha publicamente apenas um momento e fique aqui em frente a esta plataforma em silêncio e reverência ao Senhor. Por alguns momentos. E eu direi uma palavra para você, faremos uma oração, então você pode voltar e se juntar aos seus amigos. Nós lhe daremos uma literatura antes de você sair. E você que está assistindo pela televisão, pegue o telefone, ligue para aquele número que está aparecendo aqui na tela agora e tem alguém lá que vai atender e se você ligar várias vezes e estiver ocupado, continue ligando. Eles estarão lá a noite toda. E assuma seu compromisso por telefone agora mesmo. Sim, vou perguntar, você pode fazer isso em alguns minutos. Venha e fique aqui. E vindo, você está dizendo, eu entrego minha mente, meu corpo, meu coração a Cristo. Eu quero que Ele seja o primeiro na minha vida de agora em diante. Eu quero que haja um sinal. E dizendo que há uma nova administração. Eu sei que meus pecados estão perdoados. Quero ir para o céu. Quero ter certeza disso. Vou pedir para você fazer isso em alguns momentos. Esse é um momento de Deus para você. A Bíblia diz que você pode escolher Cristo ou o caos. Satanás ou o Salvador, vida ou morte. Esta noite, vou pedir para acreditar de todo o seu coração e de toda a sua mente. Apresentar seu corpo. Você aceita mentalmente o fato de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você em seu coração. Você pede a Ele para entrar e ser seu Senhor e Salvador. E com o seu corpo você se apresenta, apresenta pessoalmente. Você fará isso esta noite? Vou pedir-lhe agora mesmo que assuma esse compromisso. Vou pedir-lhe para levantar do seu assento em todo este estádio agora e diga que é isso que eu quero fazer. Cristo em meu coração. E quando eu sair daqui esta noite, eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero que Cristo ande comigo e esteja comigo. Eu dou a Ele meu coração, minha mente e meu corpo. Sem reservas esta noite. Jovem, homem, mulher. Você pode ser uma geração mais velha, uma geração mais nova. Você precisa de Cristo. Levante-se e venha agora mesmo. Eu vou. Eu disse ninguém. Não deixe que ninguém saia dos estádios. As pessoas estão saindo. Pode atrapalhar. Muitas pessoas levantando. Mas venha. Venha para Cristo. Venha rápido. Venha para Cristo. Como vocês podem ver, muitas centenas de pessoas estão se cumprimentando com Jesus esta noite aqui na Flórida. Vocês podem fazer o mesmo. Comprometa-se. Basta ligar para o número na tela. Conselheiros treinados estão à disposição para ajudá-lo e orar com você. Se as linhas estiverem ocupadas, anote o número e ligue mais tarde. Nossos conselheiros estarão lá enquanto as ligações continuarem chegando. Deus te abençoe. Você que está assistindo pela televisão pode ver que aqui, aqui em Orlando, Flórida, pontuações ou atribuições que estão se cumprimentando com você. Até mesmo centenas de pessoas estão vindo a Cristo, como fizeram todas as noites na semana passada. Você pode assumir esse compromisso onde você está agora, silenciosamente em seu coração e mente. Você pode apresentar seu corpo, seu coração, sua mente a Cristo. Se você pegar o telefone e ligar para alguém que está aparecendo aqui na tela, você vai ver o número do telefone e falará com alguém que Deus o ajude a assumir esse compromisso. E tenha certeza e vá para a igreja no próximo domingo. Deus te abençoe. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro. Clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo, você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã. E você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No Youtube, não tem como compartilhar os devocionais. Apenas ler na comunidade do Youtube. Mas quem é membro, tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!